A noite mesmo se aproxima A bora que está no meio das filhas O barilho rio e o fogo agradável Vindo sob o ar que esfora São só três horas pra chegar até lá Ali na festa que a mamãe vai dar A vista é boa e o céu bem claro Parta, parta em marcha eterna Devemos seguir até que a vida se encerra O ser humano não pode ter voo Então do céu se houve um estrondo O senhor do vento ordeiro seus filhos Tragam pra mim aquele menino Lá das nuvens se forma uma voz E o que se ouviu se agarra em nós O que se faz uma voz O que se ouviu se agarra em nós A comemora 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 O ruído surdo amedrontar A comemora A comemora A comemora A comemora A comemora A comemora Devemos seguir até que a vida se encerra Lá das nuvens se forma uma voz E o que se ouviu se agarra em nós O voo se envolve em uma forte neblina A pressão pra zero então se declina O ruído surdo amedrontar Nuvens fortes a gargalhar Fez acabar o tempo de paz O pai agarra seu filho bem perto Força a cara do menino no peito Não percebe que o ar lhe faltou Mas o pânico do pai não perdoa nada Então o braço que o apertava Fez pra morte sua alma fugir E essa então cantava com o vento com o c Quarta parta em marcha eterna Devemos seguir até que a vida se encerra Lá das nuvens se forma uma voz E o que se ouviu se agarra em nós E o que se ouviu se agarra em nós E o que se ouviu se agarra em nós E o que se ouviu se agarra em nós E o que se ouviu se agarra em nós E o que se ouviu se agarra em nós E o que se ouviu se agarra em nós